Deixa eu ver se esse vídeo não me mata, mas eu tô falando muito, ele foi orual pra mim. É a mesma pessoa, tá no mesmo vídeo, mas enfim, não sei o que eu vou falar disso. A música ficou da hora, a batida também, e a frase que ele falou, por ele ser novo, não subestimem ele. Porque a gente sabe que a gente jovem sempre é subestimado falando. Tá gravando, mano? Tá gravando já? Vê a música com o mundo gravada, que é o jeito. Sabe, meu amigo, tô começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo. Hoje eu vou gravar um vídeo com essa gatinha aqui, tá ligado? Da música do chefinho, ele chegou a lançar tipo o álbum dele, e agora ele tá lançando o videoclip, tá ligado? Compartilhação do vlogificar, e a música tá em alta, se dá em alta, é hit, tá ligado? Você é o bichão mesmo, hein, do... Porque eu sou muito fã do chefinho, mano, ó, ó, amor, assim, ó. É mesmo, ué? É, mas... Mas ele tem ouro no dente, né? Ele não tem ouro? Não, mas... Ele tem ouro, eu não tem ouro, né? Porque é tudo carinho. Ele tem carinho. Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe, não para, você é maravilhoso Com as jatas cozinhando o hit sempre todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Eu bombei agora com o invejoso no meu pé E ela sabe que eu sou puto, shake das mulher E eu tô andando estiloso com o Jordan no meu pé Vamos passar na douticabana, pegar o que você quer Hum, 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 moleque novo, menor, não me subestima Ouvi meu vulgo, tua pele se arrepia Hata e falido, vive falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua pessoa Melhor conquista da vida é viver em paz Tá achando que essa puta ela te satisfaz Não me iludo com dinheiro, eu sou sagaz É só esperar o que essa vida um dia traz Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe, não para, você é maravilhoso Com as jatas cozinhando o hit sempre todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Ela quer me dar Ela mostra a calcinha querendo jogar E ela pede joia, cara, porque o nosso bonde tem Quer andar dentro da Audi e quer fazer sim Eu sou muito gostado mais novo Te leva pra gastar ainda, te fode gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz charme ainda, acha que eu sou bobo Quer foder de novo, de novo Aperta da planta, fica à vontade, sei que cê gosta disso É só uma noite, não se apaixona Sex sem compromisso, trilho do cordão machuca Olho de invejoso chega, pula Quando vê a tropa passando na sua rua E eu me sinto abençoado Ouro no pescoço faz lembrar dos meus parceiros que não Não se encontram do meu lado Mas eu sinto eles preparado pra fazer a minha proteção Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as jacos cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Eu amo essa música mano, mano, mano do céu Eu amo essa música porque essa música é diferenciada Eu sou muito fã do Chefe, tá ligado? Ainda mais quando ele faz isso aqui, mas tipo, ele tem ouro, eu tenho um cara Não começa Tá bom, então parei E mano, eu sou muito fã do Chefe, porque mano, eu não sei se é verdade, tá ligado? Eu comentei com ele, tá ligado? Esse dia, tipo, eu vi um vídeo num aplicativo, tipo, o cara falando que o Chefe já vendeu Comida de passarinho na filha, tá ligado? Pra poder, tipo, investir no sonho dele, tá ligado? E tipo, eu não sei se é verdade, mano E hoje, tipo, o cara tá aí, tá ligado? Estourado num track, tá ligado? E ele canta inspiração, motivação, tá ligado? E mano, tipo, todas as músicas do Chefe, ele gosta de mostrar a realidade da favela, tá ligado? Ele passa motivação E é por isso que eu sou fã dele, tá ligado? Porque o cara é absurdo nas músicas, no vídeo, na... É, você é louco, família E é isso É isso aí, tá ligado? Tá ligado? E a parte do... Vou identificar de novo, né? Com a... Tipo, com a corrente, tá ligado? Com o... Com o rosto do Chefe, né mano? É meio que homenagem, né mano? E aí, família? E você continua com o amor? Porque essa ficou absurda Aí você finaliza Eu vou tomar um pouco de para os bois Por favor, Jéssica Bom, é... Mais uma vez eu vou falar pra vocês, gente Se um dia ouro... É esse daqui eu acho aqui, né? É daqui eu acho aqui Então, gente Se um dia eu acho aqui Desse... Desse... Desse vídeo Não me mata mais Eu tô falando muito Ele coroal pra mim É a mesma pessoa Tá no mesmo vídeo Mas enfim Não sei o que eu vou falar disso É a música Que ficou da hora A batida também E a frase que ele falou Por ele ser louco Não subestime nele Porque a gente sabe Que a gente jovem Sempre é subestimado Subestimado Porque tem pessoas mais velhas Que se acham A diferença E a gente sabe Que a gente é jovem Que a gente é doido Que a gente não fica pra trás Mas é assim Gente, é isso Tamo junto Esse é mais um vídeo Espero que vocês gostam Deixe o like Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô